Oi gente, está no ar o programa do Jota, no oferecimento Império Car, a proteção veicular que você precisa. Gente, preparamos um programa especial para vocês, um programa para você se divertir, para você ficar bem informado também. Inclusive, você já ouviu falar da síndrome de Karen, assunto que nós vamos falar no nosso quadro Hora de Brilhar com Camila Araújo. Quem também se junta ao nosso time é Hugo Oliveira, o nosso repórter que vai trazer tudo que rola nos eventos no Brasil e no mundo. O Hugo acompanhou o lançamento da Stock Car em Belo Horizonte e vai trazer para a gente detalhes sobre esse evento maravilhoso. Pode rodar o VT. É isso aí, JB. Estamos aqui num dos maiores eventos. Você já parou para pensar isso? É o maior evento da América Latina, que vai acontecer aqui em BH. Então, ninguém pode perder, não. Fica ligadinho. Do dia 15 a 18 de agosto vai ser sensacional. Dá uma olhadinha nas máquinas que vão estar lá. A partida da máquina. Vamos lá, hein? Primeiro, eu quero agradecer a coragem da Ricardo, do Julianeve, do Enzo, do Lincoln em aceitar a ideia de trazer a BH, que não foram deles, mas essa ideia. Eu já fui homenageado no circuito do Rio, o circuito do Galhão, que levou meu nome. Eu tenho 25 anos de categoria e eu me sinto um jovem piloto vindo a BH, porque é um desafio diferente. A gente sente adrenalina, vontade, que tudo aconteça à perfeição. A gente pode errar em outros lugares, porque a gente vai lá duas vezes por ano há 40 anos. A gente não pode errar em BH. Então, é uma responsabilidade muito grande. E, como eu falei, eu não me sinto referência de nada. A gente tem um monte de pilotos famosos no Estocar, não sou só eu, mas eu fiz questão de estar aqui presente hoje, porque essas iniciativas elas têm que ser sempre aplaudidas, de pé, e que isso perdure. Que não seja só de um ano, que não seja só o contrato de cinco anos, mas que seja muito mais. Então, eu estou realmente me sentindo um jovem piloto começando na carreira, porque é uma adrenalina diferente quando você tem uma prova especial. O Willi falou isso. Deve ser a prova mais importante do ano. Ela vai valer a mesma quantidade de pontos do que qualquer outra para o piloto, mas é a prova mais importante do ano, porque eu acho que todo mundo está olhando com um olhar especial para a corrida de Belo Horizonte. Você pode observar que em torno do Mineirão já havia essas corridas. Aquela época era uma coisa bem diferenciada. Olha lá, é Cossel, é Chevette, é Passat, é Fusca. Então, você para e pensa, a gente só está resgatando isso aí. Mas vamos perguntar, né? Claro, pô, será que não pode o Uno com a escada em cima? Vamos ver, né? É o primeiro evento que acontece em BH. Então, assim, vai ser muito badalado. Não perca, não perca nenhum detalhe. Acompanha aí, Jota. Um grande abraço, hein? Hugo, um abraço para você também. E sobre o evento da Stock Car em agosto, eu já estou com a roupa de... Eu estava louco para apresentar para vocês Camila Araújo, que traz para a gente o quadro Hora de Brilhar. Vem para cá, Camila! Que alegria, Jota, estar aqui com você hoje. Seja bem-vinda. Fazer parte do time desse programa que invade as tardes de sábado. Inclusive, gente, o quadro Hora de Brilhar vai trazer muita informação aí do mundo das celebridades, babado, confusão, barraco, que a gente gosta, né, Jota? Eu quero aproveitar, inclusive, que você está aqui, que você sabe um pouquinho de cada assunto, para falar para o nosso telespectador sobre a síndrome de Karen, assunto que está em alta. Super em alta. Todo mundo comentando na internet. Fala um pouquinho para a gente. Síndrome de Karen é um termo pejorativo que refere-se a mulheres de classe social média alta que se acham superior e que estão acostumadas com regalia. E foi por isso que esse assunto voltou atuando, por conta do Big Brother Brasil. Inclusive, sobre o Big Brother, conta para a gente um pouquinho desse B.O. que rolou com a Vanessa Camargo. Como é que foi isso? Inclusive, eu confesso que eu me assustei, tá, gente? Porque Vanessa Camargo teve uma atitude inesperada. Ela agrediu ou não, né, não sei qual que é a opinião aí dos telespectadores, mas sim, gente, ela foi expulsa por agressão. O Davi se sentiu agredido e como é já, né, do programa de realmente ter aí as suas cautelas do que pode e o que não pode, a Vanessa infringiu a regra e ela foi expulsa. E aí fica aquele detalhe, né, Jota? Você acha que agrediu ou não? Foi algo que exagerou ou não? O que você acha? O que vocês estão dizendo mais o que você apurou, assim, na internet? O pessoal tá mais do lado de quem? Da Vanessa? Do Davi? Agrediu ou não agrediu? O que vocês estão comentando? Eu vou te falar a minha própria opinião, viu, Jota? Eu, no início, achei que tinha sido um pouco exagerado demais, talvez uma punição mais severa já servia de lição pra Vanessa. Mas, né, o Boninho teve que chegar num consenso e o povo já tava aboroçado mesmo, expulsa a Vanessa, por ela ser uma celebridade, né, Jota? Acaba que fica uma coisa meio complexa, tem uma proteção a mais, porque se fosse o Davi, gente, coitado do Davi, ia sair da casa... Escorrastado, né? Escorrastado não, é com a polícia direto pra prisão, né? Lei Maria da Penha e a Ageli, com certeza. Mas eu confesso pra você que a Vanessa tomou um álcool a mais, tava bêbada, já existia aí também, gente, aquele negócio dos dois não se darem muito bem. Então ela aproveitou a situação... Tem todo um histórico, tem todo um histórico. Eu, particularmente, acho que ela errou mesmo, então que ela esteja punida. E já foi, né, como já está fora da casa, e tá rodando essa informação aí, ó, em todas as redes, em todas as linhas. Super, em alta. Continuando aqui nos Celebridades, Boca Rosa. Gente, a hora de brilhar eu adoro, né? Porque tem coraçõezinhos borbulhando por aí, borboletinhas na barriga. Gente, Boca Rosa assumiu essa semana um relacionamento, tá? Com um modelo italiano, que inclusive, Jota, feio, meu Deus. Mas aí que é o problema, vocês mulheres escolhem demais, feio ou não, ela gostou. Ô, Jota, você tá caindo nessa, ele é maravilhoso, é um modelo lindo, ó. Olha que eu tô te enganando, ó. Ah, tá. O cara é maravilhoso, e ela tá mais que certa, tá? Já jogou na mídia, já jogou na rede, ela colocou lá, assim, a descrição, que eu adorei, gente. Como se fosse um filme britânico, ela se apaixonou e tá mesmo com aquele receio, medo, mas quer se jogar nesse novo romance. É isso, gente, a fila anda, a cateca tira, e ela está vivendo o romance dos sonhos do momento. Inclusive, europeu, né? Eu tô adorando acompanhar ela, tá fazendo um intercâmbio lá em Londres, então teve essa oportunidade de conhecer esse modelo maravilhoso, e tá amando. Gente, tá certo, né? Pra que perder tempo? Se a moda pegar, já não tô gostando, se a moda pegar, nós homens brasileiros ficaremos solteiros. É, cuidado, rapaziada, se cuidem. Mas, não é só a Boca Rosa que tá apaixonada, não, tá? Tem, Sabrina Sato assumiu um relacionamento, gente, com o Nicolas Prats. O que você acha desse relacionamento? Olha, eu acho que ela, ó, essa minha Sata é muito bonita. O Nicolas eu não conheço bem assim, mas será que ele merece saber, né? Ele é tão bonitão assim. Ah, o cara tá sublinha alta, né? Eu achei meio diferente, assim, o contraste em relação, porque realmente tem uma idade ali. Mas, gente, sabe aquele casalzinho fofo, que tá apaixonado, que tá vivendo aquele romance? Eu tô curtindo demais, te confesso. Você apoia todos os relacionamentos também. E não acabou por ele não, tá? Inclusive, nem tudo são flores, né, gente? Tem aí os casalzinhos apaixonados, mas tem também traição de milhões. Eu tô falando de milhões, tá? De milhões? O negócio aqui tá desse jeito. Além de Lucas, mais conhecido como Buda, perder o casamento, a esposa já rasgou as fotos todas, já deu aquele jeitinho de fazer aquela separação online, ele também corre o risco, né, de perder aí o tão desejado prêmio de 3 milhões de reais, é isso? Eu li, inclusive, sobre um pouquinho desse fato que aconteceu, e eu vi uma coisa inusitada. Ele, quando eu li, ele tinha por volta ali dos 200 mil seguidores do Instagram, e ela com uma traição, que aí, agora eu entendi o porquê de milhões. A mulherada se uniu, Jota. Ela está com um milhão de seguidores, porque foi traída, olha que ponto chegou. Assim, Jota, eu tenho que te fazer uma pergunta. Foi traída ou não? Uma traição online, uma conversa, um interesse, o que você acha disso? Não, eu não vejo como traição, tá? Eu acho que, se não teve fato consumado, não teve traição. Conversar mesmo que olhar, né? Eu vou ter que convocar o meu time de mulheres, e eu acho que se ele demonstrou interesse, se a Pitel não realmente deu um passo à frente, ele estava totalmente decidido a querer realmente ficar com a Pitel. Olha, eu e você aqui, será que ele não estava testando ela, não? Ah, não, Jota, isso aí... No final ele ia pular fora? Jota, eu aqui já estou revoltada, já. Não, né? Jota, o que acontece? É muito tempo, né? Lá na confinada, então eu acredito que realmente a gente se sente carente, e ele não aguentou a pressão e acabou se jogando. Estava também bêbado, né? Tinha já consumido algo na festa. Justifica, bêbado, então... Mas eu vou fazer parte do time da esposa dele, inclusive chama Camila, tá? Minha charaça. Ah, então é por isso que você vai defender. Não sei, acho que é general e festival. Mas eu acho que de fato ele tinha interesse, então pra mim tá traída... Brincadeiras à parte, ele de certa forma, ele expôs a esposa, né? O relacionamento dele pra todo o Brasil, e de uma maneira intencional com a moça lá do Big Brother, então acho que não foi legal. E sabe o que é pior? A Camila falou na Interest, ela fez aí um vídeo de 5 minutos, que ela é barraqueira mesmo, assumida, e que o Buda já sabia disso, então ele correu o risco porque quis. Ela tem passado vergonha nas ruas, o pessoal já tá chamando ela de chifruda, então gente, a situação é essa. Eu apoio ela, e ele que lute pra conquistar ou reconquistar o casamento dele. O importante é que agora ela tá fazendo publis de milhões. É, vai ficar rica, talvez ela vai ser a melhorada da história. Exatamente, porque ele não vai ficar até o final, na minha opinião. Eu acredito que agora a mulherada vai empurrar ele pra fora. Aproveitando o BBB, só o seu palpite rapidinho. Quem vence o BBB? Ai, gente, o Davi tem hora que eu gosto muito dele, mas tem hora que ele me deixa meio em dúvidas. Mas o Matheus tá ganhando meu coração. O Matheus? É um menino fofo, íntegro, educado, sabe? Então, quem sabe, ele vai jogando aí e vai chegar até o final. Restam algumas semanas e ainda pode, o jogo pode virar, não é isso? Ah, tem mais uma coisa. E a Aslinha e Brunês, você tá gostando dela na casa? Então, não tá somando muito, não. Na minha visão, não tem somado muito. Davi falou isso, que ela é inútil no jogo. Foi essa a palavra que ele colocou e ela até se sentiu ofendida, mas, infelizmente, você que ficou acordado com ele. Sentiu ofendida, porque é verdade. Vamos falar da agenda desse final de semana, desse tabadão? Gente, hoje, sábado, rola um super show. Renato Teixeira, tá? É um cantor, compositor super conceituado no Brasil. E ele vai estar aí em comemoração ao hotel, gente. 30 anos do hotel, Eco Floresta, em Pedra Azul. Então, se você quer curtir esse show de qualidade, corra e já garanta o seu ingresso. E, pra criançada de casa, que tá aí curtindo também o nosso programa, gente, amanhã, tem no teatro também, Aladim, o musical. Vale a pena, vale a pena. Então, tem programação pra família toda, é só você se jogar e curtir aí, né, os eventos que tem no Espírito Santo. Tem mais notícias? Por enquanto, é só isso, mas, sábado que vem, eu volto com muito mais fofoca do mundo da celebridade, que o povo gosta e eu gosto mais ainda. É isso, Jota. Semana que vem tem mais o quadro, é hora de brilhar, um beijo pra você. Um beijo pra você, muito obrigada, sucesso nesse novo programa. E é sobre isso, né, a gente se vê sábado que vem. Então é isso, gente, o programa do Jota vai ficando por aqui, no oferecimento Império Car, a proteção veicular que você precisa. Gelinho de coco, o gelo mais gostoso do Brasil. E W, pense e seja livre. Dá uma oral pra galera, siga as redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Te desejo um bom final de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.